Olá amigos do canal, mais um dia na cidade de Jaguaruna, no sul catarinense, onde visitaremos o Balneário Arroio Corrente, uma praia linda e limpa, com uma grande faixa de areia e um mar muito bom para a prática de esportes. Tem ainda uma lagoa com água doce e de águas muito tranquilas que agradam as crianças. O Chuveirão, ótimo para massagem e relaxante, é um ponto forte da praia e agrada todas as faixas etárias. Vale uma visita. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Junto com a sua vizinha ao sul, o Balneário Camacho, Arroio Corrente possui a melhor infraestrutura urbana de Jaguaruna, o que se reflete na satisfação dos milhares de turistas que a procuram todos os anos. Tem várias casas noturnas badaladas e é muito frequentada por veranistas de toda a região. Caminhar pela Orla é um dos programas favoritos dos frequentadores desta praia, que oferece ainda um mar ideal para o surf, banho de mar e de lagoa e esportes náuticos como o kitesurf, windsurf e canoagem. A costa litorânea oferece ainda excelentes locais para pesca. Além do banho de mar, possui ainda a Lagoa do Arroio, que oferece muitas opções aos visitantes com trilhas e esportes náuticos. O ponto alto da praia é o Chuveirão, um imenso chuveiro coletivo de água corrente natural, oriunda da Lagoa do Arroio Corrente, que faz girar uma roda d'água construída no século passado para gerar energia e que hoje abastece o maior chuveiro público do sul do Brasil, proporcionando aos seus usuários um refrescante banho com massagem relaxante. Ao longo de toda a extensa faixa de areia, existem grandes dunas móveis que atraem geralmente turistas e praticantes de sandboard. Diversos arroios se formam na orla, com águas que correm para o mar, o maior deles oriundo da Lagoa do Arroio Corrente. A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes é uma linda igrejinha, ladeada por uma praça bem cuidada, que homenageia a padroeira dos navegantes e os conduz à fé na pequena colônia de pescadores que reside no... A Capela de Nossa Senhora dos Naves 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto